Olá, você está no canal da professora Alda e hoje vamos aprender o que é anacoluto. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Anacoluto é uma figura de linguagem da categoria de figuras de construção e trata-se da quebra ou interrupção do fio da frase. Isso quer dizer que a frase fica desconexa, não linear, ou seja, ela começa de uma maneira, depois é como se a pessoa se desligasse do que estava dizendo e retoma o mesmo assunto de maneira que algum termo fica solto. Você entende o sentido do que foi dito, mas a frase é apresentada de uma maneira desorganizada. O anacoluto é mais comum na linguagem falada. A pessoa se perde no meio da fala e a retoma, quebrando a ordem normal da frase. Isso pode acontecer porque o pensamento é bem mais rápido do que a fala. Também ocorre o anacoluto na linguagem literária, que nesses casos as frases são previamente pensadas para trazer mais expressividade ao texto. Vejamos exemplos. Veja que eu, no início da frase, está solto. Não tem uma ligação com o restante da frase. Se dissesse apenas toda vez que chego, você me chama para conversar, a frase teria mais conexão, haveria uma ligação mais estreita entre os elementos. Meu vizinho ouve dizer que está muito doente. Há uma interrupção no discurso, quando digo meu vizinho. E retomo dizendo, ouvi dizer que está muito doente. Se tivesse dito, ouvi dizer que meu vizinho está muito doente, teria uma sequência mais linear, mais lógica. Mas da maneira como vem exposta, traz uma certa divagação. A ideia é interrompida e logo em seguida é retomada. Em ambos os casos, a primeira impressão é que o termo deslocado, no caso eu na primeira frase e meu vizinho na segunda frase, sejam o sujeito da oração. Mas não é o que ocorre em nenhuma das situações. O termo destacado não exerce essa função de sujeito. Dê pausa no vídeo, copie o exercício no seu caderno e resolva. E vamos corrigir. Em qual das frases encontramos a figura de linguagem denominada anacoluto? Então, estamos procurando uma frase onde algum termo esteja solto, onde há uma interrupção da ideia inicial. Letra A. Chorou rios de lágrimas. Podemos notar que a frase tem uma sequência. Chorou rios de lágrimas. Não tem nenhum termo solto. Então, não é essa a alternativa que buscamos. Letra B. Fizeste um excelente serviço. Também não temos nenhum termo solto. Não é essa a alternativa. Letra C. Fulano foi desta para melhor. Nenhum termo solto, nenhuma interrupção do pensamento. Não é também a alternativa correta. Letra D. Nora. Lembro dela sempre que chego aqui. Veja aí. Nora é um termo deslocado. É um termo solto. É um termo que indica uma interrupção da ideia. Nora. Lembro dela toda vez que chego aqui. Temos a impressão que a pessoa divagou. Ela lembrou de Nora quando chegou em um determinado local. Temos aí a nossa alternativa correta. Letra D. O termo deslocado aí, no caso, é Nora, que não é o sujeito da oração. Notamos que há uma interrupção do pensamento após pronunciarmos Nora. Nora. Lembro dela sempre que chego aqui. Há uma divagação aí do pensamento por alguns segundos. Então, esse é o nosso anacoluto. Letra E. Foi o que vi com meus próprios olhos. Também é uma frase que tem uma relação sintática comum, normal. Segue uma sequência linear, lógica. Então, também não é a nossa alternativa. Alternativa correta, letra D. Tchau. 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 Tchau.